O segundo lote das vacinas contra a covid produzidas pela norte-americana Pfizer chegou ao Paraná. São 67.674 doses que devem ser distribuídas para Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. As vacinas da Pfizer podem ficar armazenadas por até seis meses nos freezers de ultra-baixa temperatura, a 80 graus negativos. E por dois meses nos freezers com temperatura de 20 graus negativos. Nós temos a ideia, estamos trabalhando nisso, uma orientação direta do governador, de tentar fazer uma pequena descentralização também para os municípios sede das macro-regiões de saúde. Então, além de Curitiba, também Londrina, Maringá e Cascavel, numa quantidade menor. Vamos verificar os freezers, os freezers que já existem e a possibilidade talvez de lotar lá alguns freezers, mas sempre pedindo que os freezers sejam exclusivos para essas doses da Pfizer. Segundo a orientação do governo federal, essas doses são destinadas a gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. O secretário de Saúde do Estado destacou ainda que nesta semana começa a imunização dos trabalhadores da educação. Nós conseguimos, então, resolver toda a documentação do nosso plano de operacionalização estadual do combate ao coronavírus, a vacinação contra o coronavírus. Ele já está alterado, colocando também um pouco da prioridade dos trabalhadores em educação. O objetivo também é ajudar a distensionar um pouco esse momento do retorno das aulas. É importante frisar, entre 55 e 59 anos, existem muitos trabalhadores em educação que também têm comorbidades. Então, praticamente, existe um sombreamento da clientela, dos usuários do SUS, e por isso a possibilidade de fazer esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto